E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby e bom galerinha no vídeo de hoje Olha só gente, tava pensando em separar aquele casal ali de baixo, mas aí eu chego na gaiola e sempre dou um confere né Olha só, ela tá aqui embaixo, não tá entrando no ninho, não deu muita ideia pro ninho não Aí o que que eu vou fazer galerinha? Vou escolher um casal aqui do viveiro, vou passar aqui pra baixo aqui ó Pra esse viveirinho aqui de baixo, ou vou escolher uma feminha pra colocar com esse macho aqui, não sei o que que eu vou fazer Porque eu ainda tô escolhendo, mudei o viveiro de posição, o que que cês acham? A iluminação, o que que cês acharam? Melhorou ou piorou? Comentem, que eu vou tá respondendo geral Olha aí gente, a amarelinha que tá nesse viveiro com esse machinho aqui galera, olha que machinho lindo gente Tirar um print Aí ó, top demais, ela tá ali dentro do ninho, olha só Não dá pra ver né Ah, dá pra ver sim Olha lá galera, dentro do ninho Só dando Eu acho que ela já vai colocar o ovinho sim Eu acho que não tá com o ovo ainda não galera Aí galerinha, o que que eu vou fazer? Vou tirar esse casal daqui, porque não deu certo Mais de duas semanas já e nada galera Duas semanas Galera, periquito demorou mais de uma semana pra colocar um ovinho Eu espero até mais um pouquinho Galera, duas semanas, aí cê tem que separar porque geralmente Periquito australiano não demora pra reproduzir galera Essa é a verdade Pode ver qualquer criador de periquito australiano Pergunta pra eles quanto tempo Demora pra um periquito australiano reproduzir depois que você coloca lá o ninho né gente Então, não adianta ficar enrolando O certo é você correr atrás e escolher um casalzinho diferente Bom, o que que eu tô pensando galera E escolher essa fêmea aqui ó É uma fêmea nova Não teve muitas reproduções E ela é o casalzinho desse amarelo E esse amarelo é lindo 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 né galera Seria legal tirar umas fêmeas, uns maces Dessa cor assim ó Galera, o que que cês acham desse tom azul na parede? Dessa cor azul na parede? Deixa as aves mais bonitas? Deixa as aves mais feias? Comenta aí, porque eu agora fico curioso Porque pela minha percepção aqui da onde eu tô vendo A imagem fica melhor Parece que fica mais focado nos periquitos A imagem né Não sei, depende de vocês né Aí galera, coloquei uma bacinha de banho também E aí filho Quanto que vai sair uns filhotinhos daí meu filho? Galera, tô doido pra sair uns filhotinhos galera Desse machinho aqui Pra quem não sabe galera Ele é um dos meus preferidos Ele é o segundo aves preferido né Esse aqui é o terceiro ó Cadê? Esse aqui ó Esse aqui é o terceiro aves preferido Tipo, trata eles da mesma forma Só que a gente sempre escolhe um ali Que a gente prefere né galera Sempre tem isso Gente, olha o Kikito galera Kikito Você tava com um ovinho né Kikito? No vídeo passado hein Um ovinho hein Você não, a fêmea né Gente, Kikito não bota ovo galera Pelo amor de Deus Agora que eu parei pra pensar aqui Na loja Gente, olha essa imagem galera É por causa que ele não dá espaço Pra eu poder gravar Vai pra lá Deixa eu gravar Olha isso galera Olha essa imagem Focada Olha só Calma, deixa eu focar Ah, focou Olha isso Tô querendo padronizar a criação assim galera Vai ficar top demais hein Vamos dar uma olhada aqui no ver No ninho Não, confere Oi meu bem Tudo bom? Dois ovinhos galera Aí sim Dois, dois ovinhos É porque eu não consigo ver direito daqui de cima Da onde eu tô aqui vendo Deixa eu lá Às vezes eu acho que não tá focado Tenho muito medo disso De tá gravando e a câmera toda desfocada Opa Galera O coração gelou agora Falar pra vocês que agora o coração gelou Tá doido? Aí galera Eu tô meio em dúvida Qual casal eu vou formar Porque aquele casal ali não deu certo galera Aí você vai falar Ah, mas duas semanas é pouquinho tempo Cara Não é pouco tempo Duas semanas as aves estão ali E nada galera Nada As outras aves já estão tudo iniciando postura E essa aí tá aí Tá nessa ainda Aí o que que eu vou fazer? Ó Opa O que que você tá olhando aí meu bem? Eu tô falando em tirar você daí agora O que que eu faço? O que que você vai fazer aí Pé do ninho agora? Tá mudando de ideia é? Porque eu também não vi O macho cortejando ela Tá meio lento sabe galera? Vai dar uma desanimada né? Tô querendo formar aquela azulzinha ali Aquela azulzinha ali Eu sei que vai colocar o rapidão gente Vamos colocar ela pra aquele viveiro ali galera? Se der bom deu Se não der não deu galera Porque galera ó Vocês esgotaram o seu tempo Duas semanas Sem reprodução Sem ovinho Já tá na hora mais de você sair Pode se vir aqui Ela tá dando uma olhada assim Todo dia galera Dá essa olhada aí Mas não entra Mas não adianta Olha aí ó Sempre tô aqui conferindo Mas dá uma olhada e não entra Aí você tá me zoando rapaz? Olha só Aí eu vou tirar esse machinho daqui Que ele tá Ele tá mais focado nessa firminha aqui ó Que é o casal dele E o Kiki tá perturbado ali Que eu tô vendo os outros E não tô mexendo com ele Que que foi filho? Vem cá Bisco meu dedinho vem Vem Tá ficando velho Tá ficando rabugento ele Olha só Então vou separar um casalzinho aqui galera Vou tirar essas fêmeas Essas aves logo daqui E separar E vamos ver no que que vai dar Vamos testar galera Não custa nada né Aí galerinha A fêmea que eu tirei de lá Nossa galera Belisque Tá doido Aí a fêmea que eu tirei Essa fêmea aqui É a que não vai reproduzir mais Deixando isso pra ela em nada Tô sentindo aqui A coácula dela Não tem nada não galera Vamos soltar ela aqui logo Porque ela tá me beliscando galera Vocês não tem noção Tô tomando cada beliscada aqui doida Pronto Eu tô tendo no viveiro É Você sabe aquela beliscada doida Então Nossa senhora Tá com força Deixa eu ver se dá pra ver Caraca gente Tá doendo hein Tá doido Aí ó Cadê ela Cadê ela Olha lá lá embaixo É minha filha Você demorou duas semanas Pra querer colocar um ovinho Tá doido E nem colocou ainda Vai ter que sair do viveiro Sinto muito Sinto muito Então o que que eu vou fazer Vai vir Esses dois galera Casalzão top também né galera Vamos ser sinceros Esse amarelinho Com essa azul aqui ó Deixei vocês escolherem Aquele casal ali E agora eu vi uns inscritos Comentando que seria legal Formar esse casal aqui Então eu vou formar Já que vocês escolheram Bora formar Não foi tipo Uma votação popular Tipo escolher esse casal Mas Como alguns inscritos querem A gente vai lá e faz Beleza Aqui olha só Que top Esse casalzão Que a gente vai separar agora Olha só Duas aves bem lindas Então vamos separar aqui galera O machinho tá ali embaixo ainda O machinho vai ser o pior Aquele belisco pra caramba Eu vou separar aqui Já volto com vocês Ih meu filho Como você se sente Furando meu dedo Olha isso Olha isso galerinha Calma aí Deixa eu focar a câmera No Fé da mãe Tá me machucando Olha só galera Cê tá doido Eu sou isso Belisco mesmo Tá galera Tô até com a mão tremendo Olha Mas é bonito hein galera Eu queria que ele reproduzisse Mas é mesmo aquela frase Né galera Aquele ditado Querer não é poder galera Tem que colocar o que dá certo Mas que esse machinho aqui Vai ser top Com alguma fêmea Que se separar Vai ser hein galera Se for um bom pai galera Nossa Vai sair uns filhotes Lindo 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 Mas Tem que focar no De sair filhote agora né galera A gente tá precisando De mais aves Então Daqui a pouco a gente faz Alguns projetos Quando eu separar em gaiolas Eu faço uns projetos Legal Vamos galera Vamos colocar aqui Dentro do viveiro Tô do cuidado Soltei Passou igual um jato Aí viu galera Só Aí ficou essas aves No viveiro E ficou um viveirinho Vazio Olha só Vou até ligar o flash E mostrar pra vocês O ninho Tem nada galera Olha só Nem mexeu direito Nada 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 Não dá pra ficar com fêmea Que enrola muito assim não galera Por causa que Se separou pro viveiro de baixo É pra reproduzir De cima Descanso De baixo reproduzir Então a gente tem que correr atrás De aves que reproduzam Né galera Olha só Por causa que ele é casal Dessa aqui ó Galera Será que é melhor Colocar ele com essa fêmea aqui Galera Acho que eu mudei de ideia Que eu acho que Isso aqui vai dar bom Será que ela tá com Com a clabou Deixa eu ver Como é que ela tá Como é que tá Essa fêmea aqui Porque ela tá bonita Por causa que eu queria Tirar uns filhotes Desse machinho galera Vou ver aqui galera Já mostro pra vocês Qual casal eu separei Olha só Bom galerinha Depois de muitas pelinhas De dedo arrancado Terminei de pegar As aves Escolhi o casalzinho Galera Eu ia separar Esse casal aqui Como eu tava mostrando pra vocês Né galera Só que Eu acho que eu vou ter que fazer Um tratamentozinho nela Que eu vi um negócio no olho dela E eu não quero colocar Ela pra reproduzir Com problemas Não sei se foi ela Se foi outra fêmea Mas eu até me confundi Eu acho Olha lá Mas eu não vou separar ela não Vou deixar ela descansar um pouquinho Porque ela acabou de ter uma reprodução Né galera Ó Aí o casal que eu separei É este daqui Galera O que vocês acham galera Comenta aí Quero saber da opinião de vocês Vocês acham que vão ser uns filhotes top Como é que vai ser Gente Falar pra vocês Tomei um pinote bonito Desses passarinhos Tá Quase perdi uns dois É porque é complicado galera Essa portinha aqui ficou muito grande Aí tem que tomar muito 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 cuidado galera Se você Se você dar mole Eles vão embora Aí perder um passarinho Aqui na cidade galera Já era É muito difícil de achar de novo A não ser que ele pare em alguma casa De algum vizinho Que a gente conheça É Que a gente dê sorte De encontrar com Com alguém que pegou E devolver Porque galera Cidade é cidade né galera Sítio é sítio Sítio tem mais chance De passarinho e imprimir? Porque se acontecer A ave vai lá e morre Olha só Esse casal tá muito mais Entrosado Tá vendo? Os outros eu nunca via Fazendo carinho no outro Então Não tava legal galera Um criador Galera Criador experiente Tem que saber cara Tá errado Corre atrás Porque senão você vai perder Seu tempo tá galera Não pode perder tempo não galera Tempo é ouro Olha aí gente Esse casal aqui vai ficar lindo 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 Reproduzindo Imagina os filhotes São aves novas tá Então tendem a ter Bastante filhotes E tendem a errar muito Na criação também galera Pode acontecer delas errarem É Acontece muito das aves Novas Errarem na reprodução Mas isso é Da vida né galera Tem que aprender Porque poucas aves Vão aprendendo Olha só Bom galerinha Mas no vídeo de hoje Foi isso Quero pedir pra todos Que estão aqui Seguirem a gente Lá no Instagram É Entrar no grupo do Telegram Também Às vezes se tem alguma dúvida Pergunta pessoal lá Beleza E se inscrevam no canal Bom No vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus Valeu Falou E fui E aí E aí